Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que pedir, tu já sabes o que me apetece a Sempre que olhas para mim eu já sei que eu não te esqueço não Tu já sabes que eu não te esqueço não Porque é que a gente quer crescer Se quando cresce ou queres voltar para o início Mas estar contigo nene é tudo o que eu preciso E essas marcas no pescoço são todas minhas Por mais que eu não assinhe Olha para nós os dois Já nem tentamos disfarçar Olha para nós os dois A contar os dias a passar Só para estarmos só os dois Que o depois já não dá para esperar E a tua olha para nós os dois Sim, tu olha para nós Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que pedir, tu já sabes o que me apetece a Sempre que olhas para mim eu já sei que eu não te esqueço não Eu já sei que eu não te esqueço não Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu nem tenho que pedir, tu já sabes o que me apetece a Sempre que olhas para mim eu já sei onde pôr a mão Sempre que olhas para mim eu já sei que eu não te esqueço não Tu já sabes que eu não me esqueço não Me odeia, dame um segundo Mas não ouças o que dizem de mim Me odeia, dame um segundo Que eu não ligo ao que dizem de ti Tu não tens noção Além da que eu sou Tu não tens noção Além da que eu sou Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu nem tenho que pedir, tu já sabes o que me apetece a Sempre que olhas para mim eu já sei que eu não te esqueço não Eu já sei que eu não te esqueço não Faz assim que eu não te esqueço não De se Sempre que olhas para mim que eu não te esqueço não Eu já sei que eu não te esqueço não Porque eu não esqueço não Eu já sei que eu não te esqueço não